Beleza galera? Aqui é o Rício com mais um vídeo tutorial. E seguinte, no vídeo de hoje eu vou dar início a uma sequência de vídeos sobre encoder. Essa é uma vídeo aula que o pessoal vem me pedindo muito no meu canal. Então eu vou dar início a essa vídeo aula sobre como fazer o encoder de um Blu-ray completo. Eu já adianto que essas vídeo aulas vão ser longas e por isso eu vou estar dividindo elas em pautas. Lembrando que para quem trabalha com edição de áudio e vídeo, é essencial ter um bom pacote de codecs instalado aí no PC. Eu já fiz uma vídeo aula sobre isso. O link deve estar aparecido aí para vocês na tela agora. É só clicar lá e verificar como é que faz a configuração. Hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar instalando e configurando o MEGI. Esse vai ser o software que eu vou usar. Bom, então sem mais delongas, vamos dar início ao processo. A primeira coisa a se fazer é estar baixando os programas. Eu separei aqui os programas necessários para esse vídeo. Então eu vou precisar aqui do MEGI. Lembrando que para ter o MEGI instalado, você precisa ter o NetFramework aí no Windows. Se você tem o Windows atualizado, com certeza você tem o NetFramework instalado. O legal do MEGI é que ele é uma versão portátil, a gente não precisa estar instalando ele. Aqui temos alguns programas semelhantes ao MEGI, que fazem encoders também. Aí o Handbrake, o outro famoso, o RIP Bolt, o Stack Strip. Só que no entanto, o MEGI eu considero o melhor e o mais completo programa para essa tarefa. Tanto é que os grupos mais famosos aí da cena gringa de URES usa o MEGI. Vamos estar aí precisando também do AVI Synth, que é um editor de script. Sem ele a gente não vai conseguir estar trabalhando com o MEGI. O Nero AAC é opcional. Ele serve para estar convertendo formatos de áudio X em formatos de áudio AAC. Muito usado aí em vídeos MP4. E aqui temos os presets ou profilers. Mas, Vício, o que é presets? Presets são pré-configurações já prontas para quem não entende muito de parâmetros de encoders. Então aqui temos vários presets para o codec codificador X264 já prontos. Feito aí por um dos grupos mais famosos aí da gringa, da Ensine Gringa, o grupo WIC. Então você vem aqui embaixo. Embaixo aí. Eu já tenho todos os arquivos aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descompactar o MEGI. Abrir o diretório dele. E vou pegar aqui os presets. Veja aqui, profilers, profilers. Vou clicar aqui em X264. Ele só tem um único preset. E eu vou abrir aqui os presets que baixamos lá do site. Vou selecionar todos. Vou arrastar para cá, para dentro. Vou ver se eu substituí sim. Ok. Está aí todos os presets instalados no diretório aí na pastinha do X264. A outra coisa a fazer é pegar aqui o codec do Nero. Vou vir na pastinha Windows, 32 bits. Vou selecionar todos esses arquivos aqui. E vou jogar ele para dentro dessa pastinha aqui. Vou vir em Tools, lá no MEGI. Lembra que ele está no diretório do MEGI. Tools e AC3.2. Vou pegar eles aqui e soltar eles aqui dentro. Ok. Agora falta instalar aqui o AVE e Synth. Não tem segredo aqui. É só ir em próximo, próximo e já era. Está instalado o AVE e Synth. Ok. Tudo pronto. Então vou executar agora o MEGI. Aqui ele me diz que há atualizações. Ele pergunta se eu quero atualizar agora. Eu vou dizer que sim. E tem essas atualizações aqui. Ele vai atualizar o MEGI da versão 2507 para 2525. O Média Info da versão 69 para a versão 72. O AVE e Synth Plugins da versão 3 para o 4. Vou clicar aqui em atualizar. E ele diz aqui que eu preciso reiniciar o MEGI para que as atualizações tenham surtido efeito. Eu clico em sim. E ele reinicia novamente sozinho. Bom, agora vamos aqui em opções, ajustes. Essa opção aqui eu desmarco. Ele está dizendo aqui, iniciar trabalhos imediatamente quando em fila. Quando clicado, iniciado a fila. Aqui a prioridade do encoder, do processador que você vai deixar aí. Se você colocar em no embaixo, você vai conseguir estar fazendo outras tarefas aí no seu computador. É claro que isso depende da configuração do seu computador. Ao mesmo tempo que você faz o encoder. Porém, o encoder vai demorar mais. Eu recomendo aqui você deixar em normal. Se você não for usar o computador, pode deixar em alta. Mas lembrando que o encoder leva horas e horas. Linguagem padrão. Isso aqui, eu vou estar deixando aqui como português. E o secundário aqui como inglês. Eu vou estar explicando isso aqui melhor na próxima videoaula. Por enquanto, eu só deixo dessa maneira aqui. Essa opção aqui a gente também vai estar vendo mais pra frente. Não agora. Vou vir aqui em configurações extras. Configure o autoencoder. Vou colocar aqui o formato pra mkv. Depois de encoder, fazer o que? Nada. Rodar algum comando. Desligar o computador. Ou fechar o mkv. Vou colocar aqui em fazer nada. Aqui você habilita o tipo de atualização que você quer fazer. Recomendo deixar na padrão. Ou você pode desabilitar a atualização automática. Vamos vir nessa outra aba aqui. Programas externos. Configuração. Programas externos. Lembra do codec lá do Nero AAC? Você habilita aqui. Ele diz que a gente precisa estar baixando o codec do Nero nesse site. Mas lá no site do video help que eu mostrei pra vocês também tem. Aqui a gente já jogou o codec do Nero lá na pastinha correta. Lembra lá? A pastinha AAC3U. Ele já está lá. Eu só habilitei aqui. Nesse caso, como a gente não vai estar usando o codec X265. Que esse aqui é o novo codec. Só que esse codec aqui ainda não está maduro. Ele está em fase de aperfeiçoamento. Ele promete fazer o encoder 40% mais eficaz que o X264. Só que, como eu disse, ele ainda não está 100% eficaz. A gente vai estar usando aqui o X264. Que é mais compatível aí com vários aparelhos eletrônicos. Como TV, media centers, etc. Deixei tudo habilitado como está aqui. E salvar. Ah, sim. Lembra dos presets que eu baixei lá e coloquei lá dentro do diretório? Estão aqui. X264. Temos aí presets para DXVA, que é a aceleração por placa de vídeo. Se você tiver uma placa de vídeo compatível com aceleração gráfica. Animes em alta qualidade, balanceado, extra qualidade, fast, insano. Resumindo, isso aqui são pré-configurações para quem não manja muito de parâmetros, de encoders. Ah, Vício, mas que parâmetros são esses? São esses parâmetros aqui. Mostra avançadas, configurações avançadas. Isso aqui. Bom, pessoal, é isso. Na próxima videoaula sobre o Megui, eu vou estar mostrando para vocês a como está extraindo as trilhas de áudio, legendas, vídeos de um Blu-ray. Para a gente poder estar em seguida fazendo o encoder. Beleza? Bom, é isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.